Enquanto eu orava, o Senhor me fazia sentir que é chegado o tempo em que Ele vai entrar dentro de um cenário para resolver um problema que já dura um certo tempo. Tem pessoas aqui sofrendo porque estão dentro de um problema que não pode resolver. Estão dentro de um problema que já dura um certo tempo e você não consegue sair desse problema. Tem irmãos que já estão dentro de um problema há anos. Tem pessoas presas a uma situação que não podem sair. Eu não sei qual é a área da tua vida ao qual tu está preso dentro dessa situação que tu não pode resolver. Não sei se é na tua área financeira ou sentimental ou na saúde ou na tua área familiar. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele me revela que chegou o tempo em que Ele vai entrar dentro de um cenário para resolver um problema, para libertar alguém de uma situação que já dura um certo tempo ou que já dura anos. Uma mulher padecia de um problema que já durava 18 anos. E Jesus, Ele olhando para aquela mulher, Ele disse, seja livre. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade que a fazia andar toda encurvada. E aquela mulher, ela não precisou clamar, ela não precisou pedir. O próprio Jesus foi até aquela mulher e disse, seja livre. Aquela mulher não precisou pedir nem clamar porque havia chegado o tempo. E ela estava no lugar certo, no ambiente propício para que aquele milagre acontecesse. Aquela mulher estava dentro da sinagoga. Tem pessoas aqui que estão em um ambiente propício porque tem orado, porque tem buscado, porque tem clamado. Porém, o não chegar, o não acontecer, te faz acreditar, te faz pensar que você vai continuar nesta mesma situação. E Deus manda dizer para ti, que da mesma forma, que aquela mulher que não precisou clamar, mas ela foi livre daquele problema que já durava 18 anos. Ela foi livre porque chegou o tempo. Tu não vai precisar fazer nada porque chegou o tempo. O Senhor vai fazer porque é chegado o tempo. Prepare-se. O Senhor não te trouxe até aqui hoje por acaso. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está entrando com um basta. Nesse problema que já dura um certo tempo. Neste problema que já dura anos. Aquela mulher talvez nem tivesse mais esperança que fosse ser livre daquela situação. Tem pessoas aqui dizendo, mas já faz tanto tempo que eu nem acredito mais. Mas já faz tanto tempo que eu nem acho que vai acontecer. E Deus manda dizer para ti. O tempo é chegado. O Senhor te diz, chegou o tempo. E vou eu fazer. Sem que seja necessário você fazer nada. Porque no ambiente propício você já está. Que é na presença de Deus. Aquela mulher já estava no ambiente propício. Por isso que ela não precisava mais pedir. Ela estava na sinagoga. Ela já estava esperando há um certo tempo. Mas talvez ela nem pedisse mais porque ela nem acreditasse mais que fosse possível. Mas Jesus libertou aquela mulher daquele problema. E Deus manda dizer para alguém hoje através desse vídeo. Que Ele vai libertar alguém que está preso dentro de uma situação que não pode resolver. Que Ele vai tirar alguém. De dentro de uma situação onde já dura anos, onde já dura há um certo tempo. É resposta, é confirmação. Acontecerá. E não vai demorar. Deus te abençoe.